Rodada da noite! Quem está nos visitando aqui na rodada? O Osmar Campbell. Osmar Campbell pode ser encontrado no Twitter, no Facebook. Está fazendo show? Sim, tem um show todas as sextas-feiras no Teatro Santo Agostinho com o Murilo Couto e o Grupo Empaio na Rede. Um grande elenco. Ok, e Matheus Ceará está aqui também. Matheus Ceará está com a camisa do Chapolin. Chapolin, toma Nanicolina, engorda. Você tomou engordadina, né? Isso. Eu vim de boné porque eu estou ficando careca, mas eu assumo. Não passa o Grecinha em 2000, não. Matheus Ceará me viu lá no corredor. Está com essa que eu pintei o cabelo. De onde você tirou isso? Claro que pintou. Dá para precisar a cabeça de um fósforo queimado, esse cabelo preto. Cabelo preto tem o rabo. O rabo é bem, parece um chaxinho de chumaça. Está fazendo show? Eu trouxe até um panfletinho aqui para ti. Pequenininho, né? Que é um show aí, ó. Lá no Comedians. Não sei se vocês conhecem lá. Aqui, ó. Estou todas as quintas lá no Comedians, a partir das nove da noite, junto com meu amigo Renato Tortorelli, fazendo a participação especial do Comedians às nove, São Paulo, na Rua Augusta, que é uma casa muito conhecida. Eu trouxe esse presente para ti, que é o livro do amigo meu. Que é o Aluíro Amancio, que ele é um desenhista. Demais, cara. Como ele chama? Aluíro Amancio. Aliás, um excelente desenhista. Muito obrigado, Aluíro. Aliás, olha que desenho belíssimo ele fez aqui para mim. Obrigado, Aluíro. Ficou ótimo. Obrigado mesmo. Muito bom. Muito bom esse cara. O cara é bom mesmo. E é teu fã, hein? Mandou de presente, porque ele sabe que tu gosta de desenho. Também sou seu fã, Aluíro. Muito obrigado. E o Léo Lins está aqui. Tudo bom, pessoal? Você tem show, alguma coisa assim? Eu vou passar com bullying arte por Porto Velho e Fortaleza, em agosto. E tem uma galera falando, pô, volta para o YouTube. Eu vou voltar, porque acho que as coisas estão muito tranquilas no YouTube. Legal. Vai voltar quando? Vou voltar, acho que semana que vem. Até semana que vem eu estou de volta, hein? Legal. E o Murilo Couto. Oh, Maravilha. Que bom. Tranquilo. Vou avisar, esse é o último fim de semana que eu estou no Rio, no Fashion Mall. Fashion Mall é o nome do shopping lá. Sexto e sábado, último fim de semana. Talvez continue para agosto também, mas eu não sei. Então, não vou falar nada. Esqueceu de maquiar hoje? Não, não. O quê? Estou tranquilo, né? Vamos lá, então. O Murilo está parecendo aqueles caras que começaram a fazer Wolf e Maia lá. Dionísio! Vamos ao primeiro assunto. Finalmente está igual o Fiuk agora. Amizade, cara. Ouro em desorganização à Vila Olímpica dos Jogos do Rio de Janeiro foi inaugurada com obras incompletas. Quem diria? Por essa ninguém esperava. Puxa. Delegações de vários países reclamaram da sujeira e dos vazamentos. Algumas delegações pagaram reforma do próprio bolso. Que vergonha. Que grande esmerda, hein? Está tudo incompleto, cara. Está tudo incompleto. Vai ser muito legal ver o jogo de futebol. Não tem trave. Os caras marcando com chinelo, assim. Vai! É ganho, vai! Eu acho que os atletas também estão mais considerando o tipo Olimpíada. É mais uma colônia de férias que a gente vai brincar ali. Colônia de férias. Vai na praia. Aí dá a medalha para o Gatomia. Ganhei no Gatomia, maluco. Cara, a Vila Olímpica está demais mesmo, cara. Você olha as instalações. A Vila Olímpica ou tem coisa quebrada ou faltando. Eu acho que é a Vila Parolímpica. Está começando bem. Para começar o piado. Eu vim de Chapo Olímpico e eu já acho que a Vila Olímpica é a Vila do Chaves, né? Já bota todo mundo ali dentro de um barril, né? Põe o seu barriga para cobrar o aluguel da galera e o Jaimim para entregar a carta, porque a internet não tem naquela vez. E eu acho engraçado que as delegações já chegaram, mas a tocha não chegou ainda. Eu acho que a tocha pegou algum taxista carioca que falou assim, eu tenho um caminho mais rápido, calma. Aí foi em Rondônia, passou por Rio Grande do Sul, está em Bandeira do Rio Grande do Brasil, a tocha não chegou ainda. Aliás, eu não entendo a tocha, que sempre que eu estava aqui na revista AQUEM, não tem um atleta carregando a tocha, é só artista, cantor, que porra de tocha. Não tem um atleta carregando a tocha olímpica, que porra de olimpíada. Até o Sérgio Malandro os caras convidam para carregar a tocha. Cara, não é mais honra nenhuma carregar a tocha, qualquer um carrega a tocha, ah, pega a tocha, toma uma coisa essa tocha, não quero não. Não, e todo mundo carrega essa bosta aí. A Margarida já carregou, né, cara? E todo mundo cai com a tocha, né? Tem uma borrada de gente caindo com a tocha. É, né? E o Neymar caindo com a tocha, cai mais que o Neymar. Meu cara, tem a chance de vai aparecer para o mundo inteiro levando a tocha. Vai daqui até ali, o retardado cai. Porra, meu irmão. São 15 segundos, compadre. E o Eduardo Paes, com todos esses problemas, ele fala que ele quer o Pokémon no Rio. É o Pokémon Go. É isso que ele quer. E aí eu fiquei pensando como é que seria a evolução dos Pokémons no Rio de Janeiro. O Zubat, que é o morcego, ia virar, olha aí, o Zubat Carteira. O Charizard ia virar o Cheirazard. E o Slowbro ia virar o Estuprou. Aliás, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, falou para o pessoal da Austrália que ia colocar um canguru para eles se sentirem em casa lá. Puta que... Você imagina se alguém... Se o cara da Austrália falasse que ia colocar um macaco para o brasileiro se tinha em casa. A merda que ia dar, o mimimi que ia dar. Mas eles responderam bem, você viu? O Eduardo Paes falou, não, a gente coloca um canguru para vocês ficarem à vontade. Eles falaram, não, precisa de canguru não, basta um encanador. Falaram isso. Eu acho que é tática, velho. Porque a Vila Olímpica está tão arrebentada que os terroristas estão pensando, será que a gente já explodiu? Eu acho que já foi o atentado. Pode ser. Mas na verdade, os caras acham que o símbolo das Olimpíadas do Brasil ia ser um burro com nove dedos, né? Pô, um canguru. A Austrália queria um encanador, a Itália trouxe um, ó. Ele veio resolver. Pô, mas tem o Ceará que eles trouxeram, que legal. Pô, bacana mesmo, velho. Tem um atleta da Nova Zelândia, que tem uma hashtag para você comentar no Twitter. E aí, o que fez de bom hoje, da Olimpíada? E ele colocou lá, o que fez de bom hoje? Fui sequestrado. Ele foi mesmo. Ele foi sequestrado. Pegaram ele, colocaram no carro, foram levados em vários bancos para ele sacar dinheiro. Que aí um estava quebrado, ele tirou dinheiro no outro, deu limite, foi tirando no outro. No fim das contas, foi bom. Se ele desse essa volta de táxi, ia sair mais caro. Vamos agora falar, aconteceu essa semana, o ex-senador Eduardo Suplicy foi preso durante uma reintegração de posse na zona oeste de São Paulo, olha. Parece uma cópia. Quando eu vi essa imagem na internet, eu falei, ó, inventaram um caixão transparente, ó. Já estão levando o defunto para fazer uma demonstração e tal. Parece o Sr. Burns, né? Cara, o vídeo é muito bom, os caras levando ele assim, ó, ele quietinho. Ele foi um preso mais consciente que eu já vi. Tem uns presos que quer discutir com a polícia, assim, não, não me leva preso não, que eu nunca vi isso funcionar também. A polícia chega, vou te prender, não, não me leva não, a polícia. Ah, então tá, então não vou pegar. Olhando por esse lado. É, ele pegou, deitou, o maluco levou. A polícia deve ter achado estranhíssimo, que ele tava assim, ó, sendo carregado. A polícia não sabia se tava fazendo uma prisão ou uma mudança, apareceu uma cômoda, assim. Pega nesse lado e te leva daqui. Por algum motivo, por algum momento a polícia falou, eu acho que vou chamar o ML. Um véio pálido desse, imóvel. Bota ele na lata. Foi demais. Eu acho legal porque, assim, as pessoas antigamente, quando tinha uma decisão judicial que elas não concordavam, elas recorriam. Agora elas deitam no chão e pronto, tá aqui, eu vou deitar aqui, eu vou ficar aqui deitado, até ser diferente. Foi o prefeito do partido dele que mandou prender ele. Ninguém fez suplici, cara. Cara, demais, nego, levando suplici. Eu queria ver se fosse a Dilma fazendo isso, cara. Ia ser a primeira vez que a gente ia ver um homem pegando a Dilma, né? Ia ser uma... Apesar que, apesar de se fosse a Dilma, ia vir os caras do caminhão de gás buscar pra levar pra essas caras. Ou fiquei pensando também, se fosse o Lula, o pessoal ia ficar na dúvida se era protesto ou pinga. Será que ele bebeu e caiu? E se fosse o Bolsonaro, eu acho que o Bolsonaro ia até gostar, porque da última vez ninguém segurou, olha aí, ó. Ele não protesta, ele resolveu fazer um macho. Isso é muito bom, né, bicho? Isso é de novo. Olha isso que aconteceu agora. Parece que o Mingau aí, parece que o Mingau tem um filho, um menino de 5 anos. Um menino de 5 anos foi flagrado bebendo e fumando em um parque da Rússia. Olha isso. É o filho do Mingau, bicho. As autoridades ainda não começaram... E tava dirigindo ainda. É, é. As autoridades não investigaram o caso ainda. Mas 5 anos, bebendo e fumando, deve ser trauma, né? Porque 1 ano já devia bater punheta pro parque da escola. Certeza. Certeza. 5 anos traumatizados já, moleque, eu quero saber, mas nessa vida, não. Não aguento mais o WhatsApp do Mingau. Esse dia, olha, o Mingau mandou um WhatsApp, vem com cheiro de que boa, aquela desgraça. Nossa, não vem não, porque às vezes eu tô lá em casa, lá, aí pinga uma foto de saco no WhatsApp, eu vejo o Matheus Ceará mandando o saco dele pra mim. Porra, para de fazer isso. Aproveitando que nós estamos aqui entre amigos, para de fazer isso, não quer ver seu saco. O Danilo fica puto, fala, porra, Danilo, tô de saco cheio. Para de mandar pra mim, cara. Mas o saco do Matheus Ceará aparece em muitos telefones diariamente. É bom, em os grupos que eu tenho lá, ou é saco do Matheus Ceará, ou é um áudio de um peido de 15 segundos, assim, ó. Cara, são os áudios de melhor áudio do WhatsApp que eu já ouvi na minha vida. A gente tava falando de uma criança de 5 anos que fuma, como a gente parou no saco dele? É, é, eu também não sei, cara. Tem que ter uma criança precoce, eu sempre fui uma criança precoce. Eu lembro quando eu perdi a virgindade, que eu cheguei pro meu melhor amigo e falei, cara, eu perdi a virgindade. Ele falou, com quem? Eu falei, pergunta pra tua irmã. Aí ele falou pra mim, mas eu não tenho irmã. Eu falei, vai ter, daqui a 9 meses. Olha, vamos fazer o seguinte? Um homem bomba entrou no exame da OAB, mas era só bala, a gente falar disso já já.